Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Ride With Stone, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo, hoje vi-vos mostrar a linda capelinha de passo, é uma capelinha aqui no meio da floresta, um sítio muito engraçado para vir, muito sossegado, podem vir aqui fazer uns piqueniques, passear, visitar, muito fixe. Vamos lá dar uma voltinha à capela? Bora pessoal, vamos lá! Então, para começar, temos aqui o palco das festas, o palco onde o pessoal gosta de ir ao bailarico, namorar, quando é a festa é o sítio do bar e da kermesse, um sítio muito engraçadito, vocês estão a ver, está tudo aqui, no meio de casas e de floresta, por isso é que a gente gosta tanto desta capelinha aqui. E aqui temos a capelinha, diga lá que não é bonita a minha capelinha, ah! Aqui a escadaria da capelinha, é que é isto, tão bem organizado, tão jeitozinha... Tem pinta, não tem pessoal? Foi aqui a festa há pouco tempo, tentem dar aqui vestígios de festas... Temos aqui uma pedra do menino, pedra do menino em cima deste lugar, a recordação do passado, é a oferta da família Teixeira, a 15 de 8 de 2001, espetáculo, não é? Aqui umas ofertas do pessoal aqui da zona... Um sosseio e uma paz da alma... Vamos aqui subir a escadaria da capelinha... Aqui o emblema de lagares, que é o sítio mais específico onde esta capela está situada... Digam lá que não é uma paisagem bonita de se ver... Um sítio sossegado, tranquilo, onde ninguém nos vê chatear... Tem aqui mais um símbolo que diz... Capela inaugurada no dia 15 de agosto de 2001, sendo o Bispo de Coimbra, Dom Albino Cleto... Que veio inaugurar esta capela... Tem aqui mais uma voltinha, aqui à volta da capelinha... É pena, ela está fechada a esta hora... Mas... O sosseio que isto é, como estamos ali fora da estrada... Aqui é mais um palco... Onde o pessoal costuma vir... Para o bailarico também... Tão bonito de ter aqui uma igreja misturada com a verdura da floresta ao lado... O mesmo apaziguante, é sossegado, é relaxante... Depois de um dia de trabalho... Vira um lugar deste tipo... Que já é um lugar sagrado... Como é normal, é uma igreja... Aqui é a parte de trás da igreja... Não vos enganeis... Aqui já é mesmo... Florasta mesmo... Aqui com os pés de alecrim... Cheira tão bem aqui... Se vocês pudessem... Se os vídeos pudessem dar cheiro... Vocês iam adorar estar aqui agora... E voltamos aqui... A entrada da capela... Para vocês verem que ela é pequenita... Depois tem aqui... Umas luzinhas para a merenda... Que é isso que eu gostava a dizer... Que ao fim de semana... Ou assim... Virem aqui... Dá para vocês fazerem um piquenique... Estarem aqui ao pé da capelinha sossegada... Com uma vista até muito engraçadita... Vamos ver esta vitrine tão bonita... Tem aqui tudo o que é preciso... Para passar... Uma tarde na conversa... Na galhofa com o pessoal... Uma linda imagem da capela... Está... Cerca de... Seis minutos de pombal... Vem encontrar uns cantinhos assim... Onde podem estar sossegados da vida... Sem ninguém vos chatear a cabeça... E onde podem vir a relaxar... E aliviar o stress... Se for preciso dar uns berros... Também podem... Uma imagem mais bonita... Continua a ser esta... Esta entrada... Esta capela... Não sei se vocês gostam ou não... Eu... Estou a adorar... Mais uma coisinha... Finalmente consegui chegar ao patamar... De poder ter inscritos... Por isso... Se quiserem se inscrever... E ver mais dos meus vídeos... Tem... Três patamares... Podem se inscrever... Tem um a 1,99... Que acho que é o mais barato... O outro a 3,99... E o outro a 14,99... Cada patamar... Vai vos dar... Alguns benefícios... Como é óbvio... Se quiserem apoiar mais o meu canal... Estejam à vontade... Agradeço muito o vosso apoio... Está bem? Vamos olhar mais um bocadinho para isto... Aqui a resto da festa... Umas mozinhas... E um bar... Artesanal... Aqui... Mesmo ao pé... Deu floresta azita... Aqui já é a parte... Onde o pessoal... Costuma estacionar os carros... Pronto... Que pertence à parte de trás da igreja... Aqui... Um bar artesanal... Com material que... Eu vende na empresa onde trabalho... Olhem aqui... Tão bonito... Se quiserem também material desse tipo... Também podem entrar em contato comigo... Pelos comentários... Que eu... Dou-vos os preços desse material... Está bem? Pronto pessoal... Para hoje... O vídeo vai ser este... Agradeço muito a vossa companhia... Não se esqueçam... Se gostaram... Do vídeo... Deixem um like... Comentem... E subscrevam o canal... Partilhem também os vídeos... Que ajuda imenso... É pá... Continuo a agradecer muito o vosso apoio... Até breve...